Então nós estamos aqui nesse momento aqui no bairro Três Maria, é isso mesmo Aqui tinha uns prédios aqui que estavam abandonados há vários anos, né? Era esconderijo de marginais, os marginais roubavam moto, roubavam vários objetos e deixavam aqui E o matagal aqui era tremendo, nunca apareceu um dono aqui, nunca apareceu um dono, né? E agora de repente, depois de dois anos, né? Com os moradores, algumas pessoas aqui do bairro que não tem onde morar Ocuparam esses prédios aqui, agora apareceu uma reintegração de postos e o dono É isso mesmo, né? Vamos falar com os moradores aqui, que estão aqui já há dois anos e vamos saber Como é que é essa situação aqui e como é que chegou essa reintegração de postos depois de dois anos aqui Dessa área que estava abandonada, onde era esconderijo de moto roubada, aparelho de som e vários objetos De várias residências que eram roubadas aqui no bairro, hein? Nós estamos aqui, o mato aqui era maior do que não sei o que aqui Era vagabundo, era roubo, era tudo aqui, noiado, era tudo aqui Aqui o pessoal só vinha reclamando aqui que roubava eles Eu me lembro, até eu já vim aqui ver, viu? Pois é, tinha moto roubada, bicicleta Aqui como é o nome da senhora? Ellen Dona Ellen, parece que até morte já teve aqui, é homicídio aí nesse prédio, né? Tem até um taxista aqui, teras trupos Ninguém podia ficar aí na parada aqui que era roubado, trupado e tudo Toda a vizinhança até reclamou, até os policiais acharam bom quando invadiram aqui porque pelo menos era chamado direto, hoje em dia não Esse prédio aqui é da prefeitura ou é da pessoa particular de quem é? Porque parece que fizeram aqui... Era da Cimetéque, chegando aqui é toda a Cimetéque Já vejo, já reclamo, aí parou por aí, agora chegou uma dona, dizendo que é dona disso aqui Mas não é não, isso é jogado Porque isso aqui, quando foi feito o bairro Três Maria, essas casinhas aqui do lado Foi feito isso aqui também como se fosse uma praça comunitária do povo, né? Aí de repente aí não é mais da Caixa Econômica, é de uma pessoa particular Isso, aí aqui já foi padaria, mas ficou abandonada Aí ela descartava de uma ONG dela Certo E essa ONG nunca funcionou Eu pelo menos nunca vi também Nunca funcionou Aí há dois anos a gente tá aqui, agora ela quer turma, a gente vai pra onde? Tem família, tem criança, tem tudo, como vocês acabaram de ver aí Verdade E mora só gente família Só quantas famílias que estão aí hoje? Tem 17 famílias E ela quer tirar todo mundo daqui, vai pra onde? Onde é que a gente vai criar essas crianças? No meio da rua? Quando vivia abandonado não tinha dona, agora vocês entraram Agora que a gente ajeitou isso aí Aí parece o dono Parece o dono Isso é jogado, isso é jogado a política no meio também Tem política junto com ela, porque ela só é uma laranjinha Ela é laranjinha Certo E agora o grandão sempre traz dela E aí, essa reintegração de posse é pra sair que dia? Praça de 15 dias, a gente vai pra onde? Com essas crianças Todo mundo sem trabalho Certo Todo mundo desempregado A gente vai pra onde? Complicado, você quer falar alguma coisa mais? Tá difícil, né? Muito difícil pra gente Então tá ok Então tá aí gente, que rua é essa aqui? É a América do Norte Então tá aqui na rua América do Norte, no bairro Três Marias Mais de dois anos que as famílias estão morando aqui Acho que tem mais ou menos uns 10 a 12 anos que vivia abandonado Depois que as famílias Mais de 20 anos Mais de 20 anos Mais de 20 anos Depois que as famílias ocuparam Depois de dois anos aparece o dono e uma reintegração de posse Essa é a situação aqui hoje na rua América do Norte No bairro Três Marias, hein? Tchau